Estamos no período de festas juninas, né? E vai ser comum a gente ver aí muitas quermesses, né? Festas típicas desta época do ano na comunidade. E tem algumas, gente, que são até tradicionais, viu? Mas todas elas devem seguir normas de segurança. A reportagem é do Emerson William. Vamos acompanhar aí a reportagem do Emerson, falando então a respeito das festas juninas, né, gente? Que devem obedecer a critérios. É tempo de Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Foi dada a largada para as festas juninas e julinas, com comidas e vestes típicas do período. Igrejas, escolas, associações e até os próprios moradores se organizam para o momento, como é o caso da Maria Nilza lá da Vila Piloto, onde a festa já se tornou uma tradição que continua viva até os dias de hoje. Essa tradição começou com a pessoa que já se foi. É a Eva, final da Eva, né? Ela era a veterana daqui, nós fazia. E ela sempre foi, assim, uma pessoa, vamos fazer. Não vamos deixar a tradição cair para nossas crianças, que é muito bom. Aí a gente, ela falava, continua. Aí ela deu um problema nela, né? Foi. E a gente continua. Aqui os moradores da rua, o senhor Iriz, a Fabiana, o senhor Cisla, a Tereza. Os moradores, a Joana, o João. Nossa, o que eles fazem é a festa que nós termina já pensamos no próximo ano fazer. Só participa da festa quem faz parte daquela comunidade, além da família e amigos. Tudo ali é preparado e servido de igual para igual a todos. O único requisito é vestir de forma caipira para não perder a tradição. Mas para que a festança seja boa, é necessário estar tudo nos conformes e seguir as orientações do poder público. A gente, os moradores, tudo põe o nome, a rua e o número da casa. A gente faz de ponta a ponta. Daí nós vamos na quarta-feira, no caso, na sexta, porque não pega, o meu amigo lá pega os cavaletes, aí tranca a rua. Aí na segunda devolve rapidinho. Sem isso não tem festa. Nunca nós não podemos fechar uma rua sem ter autorização. Para fazer tudo com segurança. Na segurança. As festas juninas de ruas são tão tradicionais aqui em Três Lagoas que, segundo o Departamento de Trânsito, são expedidas cerca de 60 autorizações por mês para o controle das ruas neste período de festividades. E qualquer vizinhança que deseja fechar a rua de casa para garantir a autorização, o passo a passo é rápido e fácil. Como explica a Coordenadora de Educação no Trânsito, Caroline Feliciano. É interessante a pessoa procurar o Departamento Municipal de Trânsito para que venha aqui e a gente oriente da melhor forma possível. A gente tem um formulário para ser preenchido e tudo isso com a maior segurança possível. A gente também fornece gratuitamente os cavaletes, os cones, tudo para fechar a rua e ter essa segurança que a gente tanto precisa. Bom, o pessoal pode estar vindo aqui na diretoria, nós ficamos na rua Paranaíba, número 2600, ou mandando uma mensagem para a gente também. No próprio site da Prefeitura a gente tem um formulário para ser preenchido, mas ele precisa ser entregue aqui na diretoria com pelo menos cinco dias de antecedência. Todo este processo ocorre de forma gratuita. Em caso de haver comércio de produtos no local, é necessária uma autorização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que deve orientar caso a caso. Em caso de fogueiras, também é recomendado a orientação do corpo de bombeiros. Os balões são proibidos por lei. Os organizadores também precisam avaliar previamente o local onde tem o interesse de organizar a festa, pois algumas vias não são autorizadas, como explica a coordenadora. São vias de rápido acesso, principalmente para ambulâncias, prestação de socorros, então nem sempre a autorização que a pessoa quer vai ser concedida. Mas é importante para estar de acordo com a legislação e também para ser seguro para a população em geral, porque você quer fazer sua festividade e infelizmente aquela rua ali está sendo utilizada pelos veículos e a gente sabe que não dá certo colocar as crianças em risco, a própria população. E aí E aí E aí E aí